Oi galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. E antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso explicar porque que não teve vídeo na semana passada. Acontece que eu tive aqui a mudança, vocês já estão vendo que eu estou aqui no novo cenário, por enquanto está tudo bagunçado, tudo jogado. Só trouxe as coisas para cá porque eu tive vários problemas, vários problemas, eu não consegui parar na semana passada. Desde o final de semana passada eu não consegui parar, não consegui fazer nada, meus trabalhos estão atrasados, está tudo muito complicado. E aí por conta disso acabou tendo só cortes na semana passada e acabaram todos os vídeos. Então é por conta disso que eu não tive vídeo semana passada, vamos tentar voltar aos poucos ao ritmo, apesar de eu estar atrasado com várias coisas. Mas a gente vai tentando aos poucos retomar. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu os cortes, que continua aqui no canal, que se preocupou. Eu postei lá no Instagram sobre esse período difícil que eu estou passando, com vários problemas, com várias coisas ruins acontecendo. Várias coisas dando completamente errado, saindo completamente do esperado. Agradeço aí para todo mundo que me desejou força lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, sempre fica aparecendo aqui. Todos os vídeos eu coloco aqui nas redes sociais, é Jason Santos Artwork igual aqui no canal. Se você me seguir lá eu posto uns stories, posto alguns desenhos, algumas coisas e de vez em quando eu falo um pouco sobre minha vida pessoal lá. Muito raramente, muito, muito raramente, porque eu não sou muito fã de fazer isso, mas acho que eu já faço lá mais do que eu faço no YouTube, né? Porque geralmente eu faço um vídeo por ano falando sobre as coisas de forma mais pessoal aqui no YouTube. Então vamos lá, hoje é vídeo de sinopses, vamos retomar aqui a leitura das sinopses e bora começar. O nome da nossa primeira sinopse é Blood Ring Bond. Eu não sei como é que lê exatamente isso, mas seria algo do tipo Ligação do Anel de Sangue. Legal, né? Um nome bem, bem, bem tchan. A autora já deixa claro que essa história aqui, ela tem como público-alvo mulheres, né? De mais 18, então uma história para adultos, né? Seria ali quase que um... como que se chama? Senen Shoujo Jousei. Isso, seria praticamente um Jousei, né? De mais 18. E... E seria um Yaoi. Então tem que levar isso em consideração quando eu estiver lendo aqui a sinopse. E ele tem uma característica aqui especial nessa sinopse que a gente vai ver no final aqui, mais para o final. Vamos lá. Começa com uma... a sinopse, ela começa com uma citação, né? Eu sou uma princesa, não mereço nada menos que o puro luxo, seu plebeu de merda. Começa bem, né? Aí agora começa a sinopse em si. Mesmo que oito anos tenham se passado todas as noites, Airel acorda com as mesmas palavras ecoando em sua cabeça. Agora, apesar de ter uma vida boa, ele é uma pessoa totalmente fechada, vivendo apenas para o seu trabalho como segurança em um barzinho de luxo com salário suspeitamente alto. Estranho, né? É, dá para o autor que coloca. Suspeitamente alto. Táel, por outro lado, é um jovem bem-sucedido e estonteante. Desacostumado a ser rejeitado, ele faz de tudo para chamar a atenção do único homem que não cai de amores aos seus pés. Meses se passaram sem que houvesse progresso algum, então ele enche a cara decidido a desistir. Na volta para casa, é assediado e seu salvador é o segurança em sua forma verdadeira usando magia. Então tem magia na história, não é um yaoi assim pautado no nosso mundo. Tem magia, tem todas as coisas. Pelo título já dava para saber, né? Airel tenta apagar a memória do rapaz, mas não funciona. Intrigado, ele aceita as investidas do jovem a fim de descobrir o porquê de seus poderes nunca funcionarem nele. Com o tempo, Airel consegue se abrir novamente, mas as verdades do passado vêm à tona, fazendo com que Airel entre em crise falando coisas sem pensar e Tael fuja com o filho deles em segredo no ventre. E aí entra a parada que eu comentei, né? Aparentemente existe uma categoria de histórias onde o homem pode ficar grávido, né? E aí, nesse caso, é uma dessas histórias onde esse tipo de coisa pode acontecer. Como eu disse, parece que existe já um perfil de histórias que tem essa característica, né? Chamada o M-Preg. M-Preg. Não sei como é que leria isso. Então, por mais que seja, talvez, para quem nunca ouviu falar disso, né? Assim como eu sou e meio estranho a princípio, se existe uma categoria, se entra dentro de uma categoria, de um nicho específico para um nicho de leitores específicos, o Kei está dentro ali do contexto da própria história. Sem falar aí que o Airel... Airel? Isso. Airel. Aqui é Airel e Tael. Airel é o segurança, Tael é o moleque. Porque eu não sei quando fala jovem bem-sucedido, vem um moleque na cabeça. Mas beleza. É o... É o outro lá que é bem-sucedido e tal. O Airel é mágico, então, mesmo que fosse uma história, vamos dizer, um mundo um pouco mais realista, né? Ainda assim, ele poderia... O Tael poderia ficar grávido considerando, né? Partindo do princípio de que o Airel é um ser mágico. Pelo que eu vi na história, ela vai realmente se passar nesse lance de, mesmo tendo magia, mesmo tendo essas coisas, ela vai tentar se pautar um pouco numa trama mais... Como posso dizer? Mais intimista, né? Focando ali realmente nos sentimentos dos personagens, na relação entre eles, tendo essa questão do passado do Airel e de ele ser uma criatura mágica. Eu acho que o grande tchan, aquele grande ponto que pode acabar quebrando o quão intimista essa história pode ser, é exatamente o lance do Airel ser uma criatura mágica. E de como isso pode escalar o conflito, tornando o conflito muito maior do que algo mais intimista, mais focado e pautado nos sentimentos dos personagens em relação a um ou outro, já que o objetivo da história é ser de romance, né? Focar no romance ali entre o Airel e o Tael. Então, beleza. O Airel tem vários poderes, né? Não vai especificar aqui toda a gama de poderes que ele tem ou o que exatamente ele seria, né? Se ele é uma fada, se ele é um mago mesmo, alguma outra coisa assim, porque fala aqui que ele... Voltando pra forma, tal, tal... É o Salvador Segurança, verdadeira forma. Então ele tem uma forma que não é a forma humana dele. O que seria essa verdadeira forma? Como seria essa aparência dele? Imagino que, sei lá, eu vou imaginar algo como fada, porque a autora deixa claro também aqui que teria mundo das fadas, teria algumas outras coisas e tal, elfos, etc. Então, beleza. Eu vou considerar uma fada ou que ele é um elfo. Mas eu não sei se um elfo teria um poder de apagamento. Mas sei lá também. Enfim, aí vai da própria construção do universo. O elfo no universo dessa história pode ter poderes, pode ter essa questão de apagamento, pode ter outros tipos de poderes. Eu achei interessante o ponto de ligação entre os dois personagens. O Ariel, aparentemente, tem um motivo claro pra rejeitar o Tael. Ele tá simplesmente, como o próprio roteiro fala aqui, o próprio Sinal, que se comenta no começo, que ele vai se tornando uma pessoa fechada por conta desses acontecimentos do passado dele que mexem com ele até hoje. Então, beleza, faz sentido dentro do escopo do personagem ele rejeitar o Tael. E faz sentido dentro do escopo do Tael que, beleza, tudo que ele quer, ele tem à mão, beleza, ele consegue. E aí, quando ele não consegue, aquilo, de modo fácil, ele se desespera a ponto de, sei lá, de ficar bêbado, fazer besteira, esse tipo de coisa. Ele não tá acostumado a receber ou não. Eu acho que essa construção inicial é bem interessante pros dois personagens, pra que eles não fiquem juntos logo de cara. Eu acho que precisa de um certo tempo pra que aconteça esse ponto de virada do salvamento. Claro, assim, eu diria que seria o ponto ideal, seria mais ou menos pelo final do primeiro capítulo, né, já considerando que a história é uma série, a autora deixa claro aqui, que teria aproximadamente 50, 70 capítulos no total com duas temporadas. Então, seria, sei lá, uns 25 a 35 capítulos por temporada. Se for um mangá, eu já entro naquele mesmo padrão que eu sempre falo sobre ser muito longo, tomar cuidado e tal. Agora, se for uma light novel, se for um livro mesmo, 50, 70 capítulos é um número bem de boa, digamos assim, bem dentro do que seria considerado realista, né? Agora, no mangá, 50, 60 capítulos, a gente tá falando de um projeto de uma vida. Aí sempre vale a pena pesar essa questão da velocidade de produção das páginas pra saber se daria pra fazer tudo isso mesmo. Então, voltando. Eu acho que esse ponto de virado seria legal ali, mais ou menos por volta do final do primeiro capítulo, pra dar aquele... pra gente conhecer os personagens no primeiro capítulo, apresentar eles, e aí no final desse primeiro, a gente ter o primeiro ponto de ligação entre os dois, pra depois, a partir daí, ir trabalhando melhor isso. Porque pelo que eu consigo entender aqui ao longo da história, eles vão ficar juntos, eventualmente, só que você tem um processo de descobrimento nesse caminho, né? Não é uma coisa de tipo aquele amor à primeira vista, ou algo assim, e o conflito é externo. O conflito externo seria... viria depois, né? Aquele modelo padrão. Você tem dois personagens, esses dois personagens, a princípio, não se gostam, até que eles passam a se gostar, ficam juntos, e quando tá tudo certo, acontece um conflito externo ao relacionamento deles, que quebra o relacionamento, ou algo assim. No caso, o conflito não é tão externo, né? Porque fala que é... Contém o Pairel, consegue se abrir novamente, mas verdades do passado vêm à tona, provavelmente, em relação aqui à própria princesa, né? Que foi o responsável por ele se fechar e tal, né? Talvez ele era um plebeu nesse mundo, e ficou com a princesa, enfim, se apaixonou pela princesa, e a princesa deu um pé na bunda dele, ele fugiu do mundo, ou algo assim. E aí, talvez, de alguma forma, isso daí vem à tona, e faz com que o Airel, sei lá, volte a se fechar, ou algo do tipo, para que o Taiel fuja. Vamos lá, vamos indo aqui por partes, né? Então, beleza, a gente vai ter essa apresentação do Airel, que é um personagem mais fechado, mais na dele, a apresentação do Taiel como um personagem que tem tudo o que ele quer, e aí entra um grande ponto que tem que ser pensado, né? Como que o Taiel vai ser trabalhado? se a ideia inicial da história é a gente sentir empatia por ele, é a gente se conectar com ele de alguma forma, ou é a gente tratar ele do ponto de vista do Airel, né? Que seria tratar ele com frieza ou algo do tipo. Porque quando a gente descreve um personagem, né? Como um personagem que é bem sucedido, e desacostumado a ser rejeitado, e tal, faz de tudo para chamar atenção, são características que simbolizam pontos onde a gente não tem muita empatia com personagens assim. Seria um personagem mimado, vai. Resumindo em uma palavra, seria um personagem mimado. E aí um personagem mimado, geralmente, ele tende a atrair a antipatia de quem está lendo, de quem está conhecendo aquele personagem. O leitor não vai gostar dele. E aí, se a história ou tem que trabalhar de uma maneira onde, ok, o leitor não vai gostar dele a princípio, de verdade, ok, vamos trabalhar com isso, o leitor não vai gostar dele e vai aprender a gostar dele com o passar da história, assim como o próprio Airel. Nesse caso, o ponto de vista central da história seria o ponto de vista do Airel. A gente começaria com ele e iria seguir ele. Então, a gente começa não gostando do Tael e à medida que a gente vai conhecendo ao longo dos capítulos, nesses encontros que eles vão ter aí para o Airel tentar descobrir por que os poderes dele não funcionam no Tael, tanto o Airel vai começando a gostar mais do Tael quanto o próprio leitor vai se acostumando e vai tendo mais empatia pelo Tael, enquanto que é o outro ponto, se a gente tivesse um ponto de vista do Tael seria um pouco mais complicado trabalhar nesse modelo. Daí fica mais difícil a gente ter empatia pelo Tael logo de cara. Então, talvez eu acho que realmente usar totalmente o ponto de vista do Airel e trabalhar o Tael mais aos poucos, então o Airel já ser desenvolvido logo de cara no primeiro capítulo e o Tael ser desenvolvido mais aos poucos ao longo da história para fazer tanto o Airel quanto o leitor se aproximarem dele conforme a história avança. E aí o lance da fuga, que é o final aqui, aí já descamba para um roteiro completamente novo. Eu consigo imaginar realmente essa primeira temporada já que são duas focando exclusivamente na construção do relacionamento dos dois até eles ficarem juntos e a segunda temporada focando nessa fuga. Então você já apresentou o mundo, já apresentou a magia, já apresentou todas as suas coisas, beleza, agora a gente vai ter uma trama um pouco maior, uma trama que sai ali só dos sentimentos dos dois personagens, é claro que eles continuam sendo importantes, eu sempre reforço aqui nos vídeos que os sentimentos dos personagens são as coisas mais importantes porque eles são os pontos de ligação, de evolução para a trama, então beleza, continua sendo importante, mas agora a gente tem uma busca física, uma busca física do Airel procurando o Tael até por conta de estar com esse filho e tal, o filho deles ali. Apesar de que isso talvez tenha que ser colocado como um plus, e não como um ponto central se não vai aparecer com o Airel, também está procurando só por causa do filho e não por causa do Tael, então o relacionamento deles tem que ser muito bem construído para que a gente mostre, para que a gente entenda, o leitor entenda que o Airel se importa com o Tael e quando o Tael foge ele vai atrás. Quanto ao motivo pelo qual o Airel não consegue usar poderes no Tael, aí já a sinopse não deixa nem um pouco claro, claro que é uma sinopse, não é para mostrar mesmo se ele vai tentar descobrir esse é o grande tchan da história, eu diria que isso tem que ver realmente como talvez um plot twist na história, porque se esse é o objetivo central, tem que ser algo que o leitor não espera e isso é muito difícil de fazer, muito difícil de fazer, principalmente quando você está construindo toda a história em cima de um mistério, porque a partir do momento que o Airel fala vou aceitar conhecer esse cara melhor para eu poder descobrir por que meus poderes não funcionam nele, a partir do primeiro momento que ele toma essa decisão, o leitor começa a fazer conjecturas do porquê isso não acontece, e aí ao longo de todos os capítulos ele vai juntando essas pistas, é a mesma coisa de uma história de mistério, quando você tem um assassinato o leitor começa a olhar para cada personagem já como suspeito, pensando quem pode ser, e aí se o autor não for mais inteligente que o leitor nesse ponto, o leitor pode acabar chegando à conclusão antes da história e aí o resto da história fica chato, isso é muito difícil de fazer, mas é algo que vale muito a pena e que prende muito o leitor ao longo da história, ao longo da progressão da história, então é difícil, mas é interessante pensar como que isso pode ser feito de maneira que o leitor não descubra de imediato e que as pistas sejam jogadas aos poucos ali, enquanto o romance é construído ali como plano de fundo, então você tem ali o objetivo central e aí o objetivo central ele vai trocando, então começa com o objetivo central de buscar o motivo dos poderes não funcionarem e aí à medida que a história vai avançando esse objetivo ele vai ficando mais em segundo plano enquanto o romance que vai sendo construído vai partindo mais para o primeiro plano até chegar no ponto final onde o romance já está estabelecido e aí o objetivo central da história volta para meio que dar ali um baque no que seria o clímax da história, que é exatamente o motivo pelo qual os poderes não funcionam e aí por isso que eu falo que teria que ser um plot twist porque teria que ser algo que iria dar uma mexida, uma chacoalhada nas coisas ali no clímax para poder encerrar o que seria a primeira temporada na minha opinião ao que eu consegui entender lendo aqui a sinopse muito maneiro o nome da segunda história que a gente vai ler hoje é Prime cientistas criaram uma inteligência artificial avançada chamada Prime ela evoluiu sozinha e decidiu que deveria julgar todos os humanos por que o meu mouse não está selecionando? aí Prime criou um vírus tecnológico que transfere a mente das pessoas para um mundo virtual criado por ela as pessoas que entrarem nesse mundo terão que sobreviver e mostrar em seus valores se a pessoa se mostrar realmente boa de coração ela sairá desse mundo e viverá normalmente mas caso contrário a pessoa ficará presa nesse mundo até que prove ser boa ou morra mas uma garota apelidada de Blue está lutando contra a Prime para destruí-la e libertar todas as pessoas desse mundo Sinopse encerrou ele tem aqui um comentário se fosse uma garota e um garoto ainda não pensei o nome para eles que entraram nesse mundo virtual receberam de um homem à beira da morte uma sucata que deve ser entregada para Blue essa sucata poderia mudar o rumo aqui é a trama principal essa sucata poderia mudar o rumo da batalha entre Prime e Blue então os dois partem uma jornada para encontrar Blue e no caminho as ideias de cada um entram em conflito e eles pensam se destruir Prime é ou não a coisa certa a se fazer interessante conflito entre personagens é sempre interessante cara eu gosto muito dessas histórias de simulação no estilo Matrix e tal tem uma história que eu pretendo fazer quando eu terminar Makai quando o Hooligan já tiver retomado as coisas tem um one shot que eu pretendo fazer que também envolve esse tipo de coisa da gente viver em uma simulação e tal acho muito legal isso o que eu deixo o que eu fico aqui estranho para mim é o porquê a Prime decidiu julgar os humanos e o que ser bom de coração exatamente tem a ver eu não consegui traçar um paralelo no objetivo central da inteligência artificial então e no funcionamento prático disso também quer dizer os humanos eles vão para dentro desse mundo e aí eles saem quem é bom sai desse mundo ok talvez a gente poderia traçar isso com um paralelo como a programação da Prime porque mesmo sendo uma inteligência artificial todo robô tem uma programação tem um objetivo pelo qual ele foi criado e apesar de ele evoluir sozinho de ele ir aprendendo sozinho geralmente ele aprende o machine learning que é como a gente está desenvolvendo inteligência artificial no nosso mundo mesmo ele funciona com base em uma programação que você dá uma tarefa para um robô e deixa ele realizar essa tarefa por conta própria você só passa a tarefa e a inteligência artificial vai aprendendo ali formas de realizar aquela tarefa então talvez o Prime dera o grande ponto até no nosso mundo mesmo o grande ponto que pode fazer as máquinas se voltarem contra a gente e acontecer esse apocalipse das máquinas contra os humanos é por conta de qual tarefa a gente vai dar para a inteligência artificial e quanto poder ela vai ter para realizar essa tarefa então vamos supor que então seria erro humano vai no geral é erro humano então vamos supor que eles deram a tarefa para a Prime de achar a forma de construir um mundo melhor uma sociedade melhor e aí a Prime vai fazendo seus cálculos pesquisas enfim vai aprendendo se desenvolvendo até que ela chega à conclusão a uma resposta e a resposta é que o mundo não consegue ser melhor na sociedade ela não consegue ser mais justa porque existem pessoas ruins então óbvio ela tem que exterminar essas pessoas ruins porém não tem como saber que uma pessoa é ruim a não ser testando essa pessoa e aí cria-se todo o mote central que é vamos precisar testar o mundo para poder separar o joio do trigo separar as pessoas boas e as pessoas ruins para fazer uma sociedade só com pessoas boas então beleza e a gente conseguiu traçar aqui um objetivo claro para a Prime fazer esse teste e porque ela quer pessoas boas aí existe um problema prático que é o mundo precisa sobreviver sem essas pessoas e precisa existir para que essas pessoas saiam do vírus saiam desse coma no mundo virtual façam um logout e vão viver no mundo imagina saiu a primeira pessoa essa pessoa vai ficar sozinha no planeta terra como que ela vai sobreviver como que ela vai se virar e aí tem alguns desses problemas para serem resolvidos de como que isso funcionaria porque eu tenho certeza que isso é uma dúvida que o leitor teria um leitor engajado com a história teria essa dúvida de peraí mas daí quantas pessoas tem no mundo lá tem tipo três pessoas como que essas pessoas vivem como que elas as próprias máquinas já estão tocando o mundo já estão deixando o mundo ali tchan para as pessoas que saírem conseguirem viver de boa então é uma resposta interessante pode ser até uma dúvida que os próprios personagens tem na história mas é interessante tocar nesse assunto na história ainda que não tenha uma resposta final uma resposta fixa mas tocar nesse assunto porque é uma dúvida que pode tirar um pouco o leitor da história e cair por terra todo o mote o mote ali toda a trama todo o argumento da história de como ela funciona do universo e aí beleza a gente tem obviamente alguém que está se rebelando essa pessoa está dentro do próprio mundo aí entra um lance bem Matrix mesmo se está todo mundo controlado entre aspas por essa inteligência artificial ela criou o mundo ela domina aquele mundo etc precisa existir uma forma de como alguém estaria lutando contra ela dentro da própria inteligência artificial e como que como funcionaria as contramedidas dessa inteligência da Prime para com as pessoas que estão agindo contra ela no caso a Blue e no caso os dois protagonistas que querendo ou não eles tem uma missão ali de ajudar a Blue se eles estão ajudando a Blue eles estão contra a Prime se eles estão contra a Prime a Prime vai tentar se defender obviamente porque ela não quer que o experimento dela acabe a missão dela é mais importante do que algumas pessoas que eventualmente vão morrer ali dentro do mundo que ela criou um modelo que eu acho muito interessante muito interessante mesmo difícil de ser trabalhado mas muito interessante é um modelo de um livro do Stephen King que é para mim acho que é um dos melhores livros que eu já li apesar de que eu ouvi ele eu fico escutando audiobook não consigo parar para ler por falta de tempo mesmo mas conforme eu vou trabalhando eu vou ouvindo audiobooks eu acho muito legal é bem imersiva a experiência existe um livro chamado Novembro de 63 eu acho eu sempre confundo porque como é uma data eu sempre confundo mas eu acho que é Novembro de 63 que é um livro onde o personagem ele precisa voltar no tempo ele descobre um buraco literalmente um buraco que se você atravessa esse buraco você volta para uma época para os anos 50 dos Estados Unidos 52, 53, 55 alguma coisa assim sempre que você atravessa esse buraco você vai parar no mesmo lugar ali só que nos anos 50 e aí o personagem ele decide que ele quer fazer uma mudança muito grande de um acontecimento real que é a morte do presidente Kennedy nos Estados Unidos isso realmente aconteceu tem até filmagem enfim é bem chocante por sinal o presidente o JFK ele é baleado quando ele está fazendo aquelas passeatas de presidente ele fica dando tchau para todo mundo no carro e tal ele é baleado ele é morto ali e aí depois por conta da morte dele outro cara assume o cara que assume ele decide fazer algumas guerras e tal um negócio assim então existe muita gente que acredita que a morte do JFK a morte desse presidente que era um presidente um pouco mais pacifista ao que tudo indica eu também não sou especialista em história americana para saber dizer isso mas existem pessoas que acreditam que os Estados Unidos seria melhor se aquele presidente tivesse ficado vivo e aí por conta disso o personagem principal do livro vai tentar salvar a vida desse presidente e aí qual que é o lance da história primeiro que ele tem que viver dos anos 50 até a data da morte daquele presidente ele precisa viver no passado sem voltar para o futuro porque sempre que ele volta para o passado ele volta naquele mesmo lugar é como se fosse realmente uma porta você está aí na sua casa você tem uma porta para o banheiro sempre que você atravessa aquela porta você está no banheiro sempre que você sai do banheiro você está ali no corredor sei lá naquele cômodo que dá para o banheiro então é como se fosse uma porta sempre que ele atravessa ele volta para aquele momento no passado sempre que ele atravessa para o futuro ele volta para aquele momento no futuro se ele atravessar de novo ele voltou para aquele momento do passado e meio que a história é reescrita e aí ele não consegue mais vamos dizer assim tudo que ele fez no passado reseta porque ele voltou para o passado e aí meio que deletou tudo que ele tinha feito naqueles anos até o futuro é meio complexo mas lendo o livro dá para entender de qualquer modo eu estou falando toda a sinopse aqui do livro e não cheguei no ponto onde eu queria chegar tudo isso é para dizer que a história ela não tem vilões em si não tem necessariamente personagens, vilões ou coisa do tipo mas o próprio tempo ele tenta ser impedido de ser mudado é como se existisse um conceito de que existem coisas que precisam acontecer na timeline e o próprio tempo tenta impedir que as coisas deem errado então se tem uma pessoa que vai morrer o próprio tempo tenta impedir que alguém impeça que aquela pessoa vai morrer e o próprio tempo tenta impedir outra pessoa fazendo o que? com azar basicamente então o protagonista ele tem muito azar ao longo da história várias coisas dão errado para ele porque é o tempo tentando impedir ele de mudar de alterar a linha temporal e conforme essa mudança vai ficando cada vez maior a mudança que ele vai fazer vai se tornando maior esse azar vai aumentando a própria linha temporal vai ser quebrando e tal e tudo mais então eu acho que aqui funcionaria muito bem esse tipo de mecanismo porque a Prime ela pode ser representada simplesmente por um humano que seria o vilão e tudo mais e aí beleza mas não sei acho que fica meio padrão dá para fazer isso? fica legal? fica legal mas fica meio padrão se você quiser realmente extrapolar essa ideia de como a Prime vai impedir a Blue e vai impedir os protagonistas talvez usar esse sistema de azar de ser a Prime controlando o próprio mundo para impedir que os protagonistas façam ali as atitudes deles eu acho que fica bem legal cara dando como base esse livro vale a pena ler o livro é muito 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 bom eu acho que daria um bom rumo para a história um bom caminho para as tramas e para os conflitos que vão acontecer ao longo da história então tem vários personagens que funcionariam como vilões porque eles iriam realmente interferir ali e intervir e por ser exatamente tudo isso você vê que o universo ali a própria Prime que é o universo tentando impedir que a Blue seja bem sucedida no plano de destruir a própria Prime e liberar todo mundo eu acho que é algo bem interessante que dá para ser trabalhado nessa história próxima sinopse na criação do universo existiam forças de destruição fogo, tempestade, etc e de criação luz, terra, etc os deuses selaram as forças boas no paraíso e as forças más no inferno a história se passa nos dias atuais na Europa Central onde começaram a aparecer pessoas com poderes representam as forças ok e demônios os poderes e os demônios apareceram por um desequilíbrio de forças que causou a abertura do portal do inferno em algum local da Europa por isso só aparecem na Europa se o portal for fechado tudo volta ao normal acompanhamos os três protagonistas Félix um anjo que caiu do céu e quer recuperar seus poderes e voltar para o paraíso Lia uma garota surda que possui o poder de controlar as ondas físicas mas acabou perdendo a audição da primeira vez que usou seu poder para manipular o som e quer fechar o portal para perder seu poder peraí vamos lá que eu como não tem vírgula aqui nessa parte ele deu uma confundida boa Lia uma garota surda que possui o poder de controlar as ondas físicas mas acabou perdendo a audição da primeira vez que usou seu poder para manipular o som e quer fechar o portal para perder seu poder e recuperar a audição me pergunto se isso faz algum sentido porque se ela perdeu a audição como uma consequência de ter tentado usar o poder perder o poder é tipo assim vamos supor que eu tenho um poder que eu solto raio pelo olho e aí tentando usar esse poder eu solto um raio num espelho o espelho volta e arranca o meu braço eu perder o raio no olho não faz meu braço crescer de novo então não sei se isso faz sentido aqui mas sim pode ser o objetivo dela e no final o objetivo dela ela que está achando que faz sentido mas não faz não ser uma coisa da história ser da personagem pode ser um erro da personagem e não da história isso faz sentido também mas enfim e Brandon é um jovem que tem o poder de raio e sonha em ser atleta profissional utiliza sua capacidade elétrica para ganhar mais energia e melhorar no esporte basicamente ele rouba mas se ele está querendo fechar o portal é porque porque ele foi expulso da competição por roubar a história foca nos seus protagonistas que junto com alguns outros secundários tentam buscar as quatro chaves espalhadas na Europa sem entrar e fechar o portal do inferno mas sem deixar de darem foco nos conflitos pessoais e humanos da Lia e do Brandon acabei de lembrar falando aqui dos conflitos pessoais que na sinopse anterior eu não comentei sobre os conflitos dos personagens mas beleza eu já falei acho que em todos todos os sinopses praticamente sobre conflitos de personagem então também não preciso falar sobre cada uma porque é sempre o mesmo conceito personagens tem que ter personalidades fortes objetivos claros e quando uma personalidade de um personagem bate com o outro isso tem que ser por conta de algum objetivo ou algo do tipo que eles tem ali que realmente batem de frente um com o outro vamos lá uma coisa que eu achei um pouco estranha no negócio dessa história principalmente quando fala aqui no final sobre as quatro chaves como que exatamente funciona essa questão desse portal ser aberto e de ele ter chaves o que seriam essas chaves seriam objetos mesmo seriam pessoas seriam demônios como se deu esse esse desequilíbrio então vamos lá os deuses selaram ali as forças o que houve para acontecer um desequilíbrio dessas forças a ponto de abrir um portal e sabe começar a dar a dar problema eu acho que isso não para mim não ficou muito claro exatamente qual que é o grande conflito beleza entendi que o grande conflito da história é fechar o portal porque está dando beota tem demônio escapando para cá e tem pessoas com poderes apesar de que pessoas com poderes quem tem poder fica feliz aí pode gerar aqueles conflitos pessoais eu quero meus poderes eu não quero perder meus poderes eu quero perder meus poderes só fala isso porque os seus poderes são legais e te ajudam que nem o cara do esporte por exemplo esse tal de Brandon se o cara usa a eletricidade para ganhar mais energia e correr ele está roubando por isso que não pode usar doping entre aspas é um negócio meio complicado o X-Men ele tem essa discussão muito presente ali principalmente eu não sei se no algum quadrinho ou algo assim com certeza mas naquele X-Men Evolution que passava no SBT assistia muito ele antes de ir para a escola ele tinha um conflito ali com a Jean Grey que ela era uma jogadora ela era uma ótima jogadora de era futebol americano o que é que ela jogava? não, não era futebol americano era handball? era vôlei? eu não lembro agora qual esporte que a Jean Grey praticava ah, era basquete era basquete era basquete beleza ela praticava basquete e quando descobrem que ela tem poderes acreditam que ela estava usando os poderes dela para roubar e aí ela não usava mas a gente pode observar isso do ponto de vista mais superficial que é tipo as pessoas são más dizem que ela está usando os poderes dela para roubar e ela não estava que injustiça porém ela tinha telecinese se ela estivesse realmente usando os poderes dela para roubar quem ia saber? como que ia saber? acho que tirando o Xavier só o Xavier tinha como saber só alguém que lia a mente tinha como saber se ela estava usando de fato os poderes dela ou não então vai ver ela estava usando então é uma discussão complexa de ser utilizada de ser abordada e é interessante de colocar na história esse tipo de discussão mais a fundo agora novamente esse grupo ele é um grupo meio que tipo formalizado por uma agência que está querendo impedir o portal ou ele é um grupo independente digamos assim então sei lá o cara caiu do céu e ele falou o jeito para eu voltar é isso eu fecho o portal do inferno e volto para o céu de alguma forma deixa eu ler aqui seus poderes para voltar ele quer recuperar seus poderes mas como ele perdeu os poderes enfim então tem vários pontos aqui para mim que não estão se ligando diretamente então beleza a Lia faz sentido ela quer fechar o portal porque fechando o portal os demônios voltam para o inferno os humanos perdem os poderes e supostamente ela volta a ouvir como eu disse eu ainda não tenho certeza sobre o sentido disso só se realmente o poder dela está constantemente tirando a audição dela o tempo inteiro e aí quando ela desativa o poder a audição volta sei lá agora se for consequência de um uso errado como está descrito aqui para mim não faz muito sentido mas beleza então mas dentro de um universo onde faria sentido ela perder os poderes e ter a audição de volta faz sentido ela querer e fechar o portal o Félix que é um anjo talvez a gente consegue traçar um paralelo aqui de ele precisa fechar o portão porque fechando o portão e tirando os demônios da terra ele vai ser agraciado pelos deuses sei lá perdoado pelos deuses pelo motivo do qual ele tenha caído do céu e vai receber os poderes de volta e vai voltar pelo paraíso então o objetivo dele talvez seja isso não é que diretamente fechar o portão vai dar poderes para ele mas talvez sei lá seja isso como é uma sinopse também não tem como abordar e explicar exatamente tudinho mas estou tentando aqui achar um motivo pelo qual o Félix iria querer fechar o portal e qual que é a relação que fechar o portal teria com os poderes dele com o retorno para o paraíso já o Brandon para mim é o mais complicado se for um grupo independente porque se ele usa o poder dele para melhorar no esporte e aí entra a discussão se isso é roubar ou se não é talvez ele não iria querer perder esses poderes então será que ele iria querer fechar o portão para perder os poderes e aí ter que competir de igual para igual com os outros não sei talvez se ele colocar alguma trama aqui onde ele fazia isso e aí ele é expulso do esporte por conta disso porque acredita que isso seria equivalente a um doping ele está usando algo ali que os outros não tem para ser melhor e aí ele é expulso e agora ele quer perder os poderes para voltar a competir porque enquanto ele tiver poderes ele não pode competir talvez isso seja uma motivação interessante para ele ir fechar o portão também agora quanto a chaves é aquele negócio que eu falei eu não entendi exatamente como que a gente pode trabalhar isso porque eu não entendi exatamente o que causou o desequilíbrio como esse desequilíbrio abriu um portão e como esse portão tem chaves é tipo é um portão físico real é um portal está escrito aqui acho que é portal que fala portal então é um portal não é um portão é quando fala chave essas chaves podem ser exatamente quem os responsáveis pela pela abertura desse portal pelo negócio então sei lá os vilões são quatro vilões ali e eles abriram o portal e por algum motivo com algum objetivo que tem que ser criado ao longo da história é desenvolvido ao longo da história e aí eles são a chave talvez se a chave for em objetos aí a gente precisa de mais explicações eu acho dentro da história mas é interessante eu acho que dá pra trabalhar com todos esses personagens juntando eles eu gostei das motivações cada um tem sua motivação bem específica como é uma sinopse não tem como explicar necessariamente eu tentei inventar aqui e traçar essas motivações de um modo que todas elas se juntassem ali dentro de um objetivo comum mas daí eu não sei qual que é o objetivo do autor em si vai ver ele tem um outro ponto que se junta do mesmo jeito diferente de como eu pensei mas que se junta e isso é importante o importante aqui é que as motivações dos personagens elas se juntem em pró desse objetivo comum porque se eles estão correndo atrás de um objetivo comum é porque eles tem motivações que envolvam esse objetivo no caso dali aqui é o único que parece estar bem claro pra mim o objetivo os outros a gente precisou fazer uns malabarismos aqui pra poder chegar no objetivo falei o objetivo um milhão de vezes né o autor dessa próxima história ele disse que não ainda não decidiu em qual língua ele vai usar o nome né Shinsekai New World World ou Novo Mundo eu diria pra você usar o título em dependendo de onde você for postar então vai colocar no Brasil vai publicar no Brasil Novo Mundo vai traduzir a história em inglês publicar lá num tapas da vida num como que é o nome do outro Webtoon enfim coloca New World vai publicar lá no Mad Bang em japonês Shinsekai então sabe já que você tem os títulos vai de acordo com o título o autor falou que provavelmente vai ter 200 a 400 capítulos eu não sei nem se eu me repito falando sobre essa questão eu tenho um vídeo aqui falando sobre por que começar pelo one shot e também alguns cortes de vídeos de sinopse explicando o lance de ter muito capítulo então se eu lembrar eu vou deixar aqui nos cards se você é o autor dessa história por favor leia veja esses vídeos porque eu sinceramente acho que para um autor brasileiro 200 capítulos é praticamente impossível beira o impossível a não ser cada capítulo se eu tenha sei lá 5 páginas se o seu capítulo tiver mais de 5 páginas e e você não for um monstro de produção eu acho que beira o impossível então vamos lá e olha que está 204 a 400 eu estou colocando aqui no número mínimo vamos começar em um mundo dominado por gigantes fadas tritões e outros monstros a humanidade a humanidade quase extinta foi forçada a se desenvolver e como solução os humanos desenvolveram superpoderes chamados de alfa pera chamados de graças é porque eu pulei para a linha de baixo aqui é por isso que eu tenho que acompanhar com o mouse superpoderes chamados de graças assim tendo conseguido expulsar as outras espécies de seus territórios ok alfa é um adolescente que por ter um poder muito cobiçado pelos maiorais fica engraçado esse nome teve de crescer sem seus pais sendo torturado e forçado a desenvolver esse poder e como consequência a criança perdeu todos seus sentimentos se tornando uma casca vazia até um homem o salvário levar até a sigma lugar onde ele teria a chance de viver uma nova vida a história gira em torno de alfa treinando para buscar vingança contra o homem que o torturava enquanto ele melhora seu relacionamento com as pessoas e tenta entender o significado dos sentimentos que ele perdeu quando criança mas toda sua caminhada o leva a querer um objetivo muito maior do que ele pensava entendi é complicado trabalhar com um personagem sem sentimentos porque eu sempre falo aqui que os sentimentos é o que conecta a gente com o personagem se você desprover você tira completamente os sentimentos de um personagem você tem mais dificuldade em traçar um paralelo entre quem está lendo e o personagem que está ali eu acho que se ele não tem sentimentos ele também não teria raiva imediata raiva é um sentimento a ponto de buscar vingança fica um pouco contraditório essa questão eu acho que ele pode desenvolver essa raiva com o tempo sabe conforme ele vai ali aprendendo a conviver com os humanos ele vai aprendendo a ter sentimentos bons porém igualmente ele vai aprendendo a ter sentimentos ruins e esses sentimentos ruins podem levar ele a querer a tal da vingança e aí ele tem que ser ensinado também que a vingança é um sentimento ruim que ele não deveria vamos dizer sucumbir a esse sentimento ruim deveria focar nos sentimentos positivos eu acho que daí o ponto central da história seriam os outros personagens que estariam em torno do Alpha já que o Alpha por não ter sentimentos a gente não teria tanta empatia com ele varia muito de onde que a história vai começar o ponto onde a história vai começar eu entendi que ali a gente tem um princípio do universo de como a história vai se passar então os humanos eles estão restritos a alguns territórios pequenos onde eles desenvolvem esses poderes pelo que eu entendi a solução deles foi desenvolver poderes então essa solução me parece não natural não é um poder que ele vê naturalmente foi criado em laboratório etc esses poderes e aí o Alpha tem algum poder muito bom que a galera que criou os poderes quer tentar descobrir saber mais e sei lá tentar conseguir dar esse poder para mais outras pessoas talvez não sei mas é algo que eu consigo pensar a partir do que eu li aqui então beleza os humanos eles estão fechados nisso daí e aí você tem o objetivo talvez seria maior que seria realmente viver com mais liberdade os humanos viverem com mais liberdade mas tem um grande problema que quem desenvolveu também esses poderes que são esses maiorais eles também estão fazendo coisas ruins eles não são lá pessoas muito boas médico vem aqui para dar oi para vocês de novo perto do final do vídeo enfim e aí eu acho que realmente o ponto central é o Alpha a gente vai ter empatia com ele talvez de pena se a história mostrar a tortura dele logo de cara eu tenho dúvida se é interessante mostrar a tortura dele logo de cara ou se é mais interessante construir o passado dele depois então talvez ele vir realmente com uma casca vazia a gente começar com ele já como uma casca vazia e ir trabalhando os sentimentos dele e ir descobrindo mais sobre a história dele ao longo da história talvez isso ajude a gente a ter mais empatia com ele porque aí a gente constrói essa empatia à medida que ele também vai construindo os sentimentos e vai entendendo aquilo que ele sofreu porque novamente se ele perdeu os sentimentos se ele foi treinado a ponto de perder os sentimentos ele foi doutrinado e torturado a ponto de perder os sentimentos eu sinto que como eu disse no começo ele não teria essa raiva a ponto de querer vingança logo de cara ao mesmo tempo que que isso sendo mostrado logo de cara isso estabelece como um padrão quando a gente tem uma história você apresenta um universo e aí o que vai sendo revelado no começo da história ele vai sendo tornado um padrão e quando algo é um padrão aquilo não gera não é extraordinário não é diferente então não gera um sentimento tão forte aquele negócio que a gente sempre fala se um personagem ele morre no primeiro capítulo de uma história você não sente a morte daquele personagem porque você não teve tempo de entender de se afeiçoar aquele personagem de conhecer então no começo de uma história você pode matar quem você quiser que o leitor não vai estar nem aí então mostrar um personagem sendo torturado no início de uma história você não sabe você não tem sentimento para aquele personagem então tanto faz que ele está sendo torturado tanto faz entre aspas óbvio que a gente tem certa empatia para uma pessoa sendo torturada uma criança ou algo do tipo porém de novo quando isso é colocado no início de uma história aquilo é tratado como normal aquilo é tratado como o universo padrão é que nem quando você fala em um mundo tem gigantes fadas, tritões e monstros beleza isso é normal naquela história tem gigantes fadas, tritões e monstros se você mostra uma história no mundo real e lá na frente aparece um gigante caraca tem um gigante e agora? é um ponto grandioso na história porque você apresentou um universo onde aquilo ali é espetacular quando você mostra isso aqui no começo da história aquilo ali vira o padrão daquele universo se você mostra uma tortura no início da história a tortura ela vira padrão eu tenho uma crítica um pouco com a Kamega Kill por conta disso então a gente conhece o protagonista e 5 minutos depois que a gente conhece o protagonista mostra os melhores amigos dele sendo torturados e tal e mortos e aí a história o anime ele tenta jogar pra gente ter uma empatia com aqueles personagens que foram torturados e mortos e a menina é uma psicopata e tal só que aqueles personagens nem apareceram a gente não tem relação com aqueles personagens que o protagonista tem e aí quando o protagonista vai lá e esquarteja a menina ele fica parecendo um psicopata tanto quanto a própria menina porque a gente não conseguiu internamente partilhar do mesmo sentimento que ele o sentimento de perda e tudo mais porque a gente não teve foi 5 minutos de episódio e aí já tem isso já tem tortura já tem psicopata o protagonista já também vira um psicopata o protagonista esquarteja também a menina ali então tipo quando tudo isso é apresentado qualquer outra coisa que acontece na história fica banal sabe porque em 5 minutos a gente já teve dois psicopatas inclusive o protagonista a gente já teve esquartejamento a gente já teve tortura sabe a gente já teve tanta coisa que isso virou padrão e a partir dali as coisas que acontecem parecem menores do que o que aconteceu no começo da história e aí pra mim essa é uma crítica um dos motivos pelo qual eu não gosto de Akamega Kill eu sinto que ele é muito abrupto no começo ele tenta ser muito rápido não sei o mangá não sei o mangá eu só vi os primeiros episódios do anime não conseguiu terminar mas aí pra mim entra na mesma questão daqui o que você apresenta no começo vai ser tratado como normal ao longo da história então se você quer tratar a tortura dele como um motivo de vingança como um motivo central eu acho que ela pode ser apresentada ao longo da história depois que a gente já se afeiçoou pelo personagem pra que quando ele descubra a gente sinta muita dó e muita pena dele e pra que quando a gente sinta isso a gente compre a ideia de vingança que ele vai comprar e fique no mesmo conflito do personagem então ele tá aprendendo a ser uma pessoa melhor a ter sentimentos de ser uma pessoa melhor mas ele tem um sentimento ruim e aí como que a gente vai trabalhar esse sentimento a gente vai torcer pra que ele consiga se vingar ou a gente vai ficar em dúvida ali e falar não, eu quero que ele seja uma pessoa boa porque ele já sofreu demais buscar esse caminho vai só trazer mais sofrimento pra ele então a gente tem que ter esse sentimento pra poder se importar com o personagem acho que esse é o ponto central aqui dentro desse tipo de história e é isso galera esse foi o vídeo minha voz já tá até meio rouca aqui não tô mais acostumado a gravar vídeo e aí falando aqui 50 minutos sem parar a garganta começa a zoar por isso que eu tenho uma aguinha aqui do lado tem sempre que beber beba água aí com bastante frequência aqui tá um calor calor do caramba então eu realmente já tô bebendo muito mais água do que normalmente não sei como é que tá aí na sua região mas aqui pelo menos interior de São Paulo tá calor pra cacete muito obrigado pra quem chegou até aqui eu sempre eu sempre comento aqui no final que não é todo mundo é pra poucos mesmo assistir um vídeo de 50 minutos onde a gente tá discutindo técnicas de roteiro técnicas de criação de história esse tipo de coisa eu particularmente amo mas eu sei que não é pra qualquer um e eu digo aqui que principalmente quem quer fazer uma história esse tipo de coisa que tem que gostar de discutir histórias de discutir tramas roteiros esse tipo de coisa porque se você vai desenvolver você tem que gostar de estudar isso senão você não tem condição de desenvolver você pode até gostar de criar alguma coisa mas se não gosta de analisar não gosta de pensar sobre isso eu acho que você não tem como fazer uma história uma história boa faz parte ali do estudo pra criar uma boa história pelo menos é assim que eu penso deixa aí sua opinião sobre isso também quero saber o que você que chegou até aqui pensa sobre isso deixa aí nos comentários eu cheguei até aqui porque eu adoro ver quem que assistiu o vídeo inteiro muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo valeu falou é nice tchau 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 tchau